É muito interessante porque você pode estar nos ouvindo aí e você vai ver duas realidades bem diferentes, tá? O Douglas veio de uma realidade onde ele ouvia muitas palavras negativas, muitas palavras de baixa estima, de, sabe? Eu tinha tudo pra dar errado, eu ouvia tudo de pior que se podia falar. E eu venho de um lar onde comecei mal, porque minha avó, sim, gritava muito, é mal de vó do Nordeste, né? Cala a boca, menino danado, vem-te embora que tu vai se danar na vida, essas coisas assim. Mas começou a dar certo depois que minha mãe e meu pai me tiram desse ambiente, me levam de volta pra casa e eles começam, sim, a lançar sobre mim mais palavras de futuro, boas. Tanto é que quando eu começo a frequentar a escola, eu começo a ficar mais madurinha e aí ir pra escola a frequentar outros ambientes, eu não aceito mais que as pessoas digam que eu não posso, porque meu pai e minha mãe dizem que eu posso. É exatamente o que você falou. Foi impresso dentro da minha cabeça que eu posso pelas minhas maiores referências. O ponto que é uma coisa que a gente discute muito com relação a Isabela. Pra quem não sabe, eu vou ser pai, a Isabela tá aí oito meses, tá no forninho já pra sair. Mais alguns podcasts e ela tá aqui junto. Então, assim, a gente conversa muito sobre isso, né? Inclusive, a gente tem estudado muito sobre isso, porque uma coisa que eu falo é você pode não ter vindo de uma família boa, mas uma família boa pode vir de você. Esse é o ponto. Então, você não pode olhar praquilo que aconteceu e simplesmente se prender no passado. As realidades minhas e dela aqui é diferente, porque nós tivemos criações diferentes. E, assim, ainda que na situação da avó do Nordeste tenha sido palavras um pouco ruins, nem se compara às palavras que eu recebi. Mas por quê? Porque o meu pai, ele não tinha crença de merecimento, ele não acreditava que merecia ter uma vida boa, ele não acreditava que merecia ser feliz, ele acreditava que a vida era difícil. E as pessoas, entenda isso, gente, as pessoas não fazem. Mas sem maldade. É isso que eu ia falar, as pessoas não fazem por maldade. Ele queria ser um pai ruim. Raras são as exceções de psicopatas que, tipo, meu, vou acabar com a vida das pessoas, sabe? É uma pessoa muito dominada pelo cão mesmo, pra fazer um troço desse. A maioria, em 98, vou ser bem otimista, em 98% dos casos, os nossos pais, aqueles que vieram antes de nós, fazem isso e usam essas palavras de forma inconsciente, sem perceber. Só que, baseado no que a gente tá falando aqui, a gente precisa entender que as experiências diferentes não impedem da gente aprender junto, melhorar junto e mudar o futuro da nossa próxima geração. Esse é o ponto. A gente tem falado muito sobre isso com relação a Isabela. O que a gente quer? Afirmar ela o tempo inteiro. Porque tem, inclusive, um podcast que eu gravei, a gente gravou, que já foi ao ar, e que a gente tá falando um pouco a respeito da questão da dependência emocional. Pessoas dependentes emocionalmente são pessoas carentes de afirmação de pai e mãe. Quando essas pessoas não encontram essas afirmações em casa, elas vão procurar isso fora. Então, na verdade, às vezes o que a gente tá vendo é uma menina que se sujeita a um homem que vai ser violento com ela e vai maltratar ela, só simplesmente porque ela tá procurando o pai dela. Ela tá procurando ser afirmada por alguém. Ela tá procurando ser aceita, amada. E ela se entrega pra aquela relação e ela fica naquela dependência. Às vezes porque ela veio de um ar, inclusive que o pai era violento. E aí ela começa a olhar aquilo ali e existe um ciclo que vai se repetindo. E aí acaba sendo uma repetição. Então a gente tem que cuidar muito com esses processos repetitivos. A maldição, ela só é hereditária na vida de quem não crê que Jesus quebra toda a maldição hereditária. Porque a maldição hereditária, ela acontece não por uma questão metafísica. Em torno de 80% das maldições hereditárias, elas vêm por conta de uma reprodução de comportamento que vem passando de geração em geração. O pai fez, o avô fez, o pai fez, o filho faz e assim vai passando de geração em geração. É feito o livro do Robert Kiyosaki. Tem um livro do Robert Kiyosaki, ele foi professor. Ele foi meu professor e eu tive a oportunidade de estudar com ele a respeito de economia. De investimentos, enfim. E no livro ele fala, pai rico, filho pobre, como ele fala meu Deus? Pai rico, filho nobre, neto pobre. O que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, que a partir do momento que a gente não quebra um ciclo de repetição, a gente acaba reproduzindo a mesma coisa na nossa vida. Ou seja, nós temos o poder de mudar tudo através da forma como a gente fala e da forma como a gente pensa. Legenda Adriana Zanotto